Oi pessoal, tudo bem? Vamos pra mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer uma decoração do tema Tai Dai, esse tema que tá super em alta, né? Eu amei fazer esse bolo, tava muito ansiosa pra fazer esse tema, né? Porque eu nunca tinha feito, né? A gente fica como, né? A gente fica aqui doida pra alguém pedir pra gente fazer. E eu fui meio que malandra aí, né? Porque a cliente me pediu um bolo de borboleta. E aí, eu no meio da decoração, eu pensei, eu falei, eu ia fazer ele todo branquinho. Mas aí eu pensei, eu falei, não, eu vou fazer um Tai Dai e vou mostrar pra cliente, né? Se ela gostar. E aí eu fui mostrar a ela, no meio da decoração, mostrei a ela e deixei ela à vontade, né? Falei, olha, se você quiser que eu mude a decoração, as bolhas e tudo, você pode falar que eu mudo a decoração, né? E ela ficou louca, ela falou, Lidia, eu amei demais, não continue, eu quero assim e tal. E aí eu gostei bastante, né? Porque, né? Esses bolo de tendência, né? De ficar tudo pra fazer. Então, vamos lá. E aí eu fiz, né? Então, vamos que vamos, gente. Cebola foi um bolo de 18 cm por 10 de altura, massa branca e o recheio, eu não lembro, acho que foi de ninho. Então, o que eu fiz, gente? Fiz ele todo branquinho, né? Como vocês viram, aí eu coloquei chantilly branco em volta aí do bolo. E agora, vamos brincar com as cores aí, né? Eu tingi várias cores, eu coloquei azul tífone, rosa, amarelo gema e agora tô aí com o verde folha. Vou também colocar, tá vendo que eu tô só pegando a pontinha aí da espátula e apertando no bolo? Eu vou fazer aí um mix de cores aí, né? Isso é coisa do tie-dye, né? Essa misturinha de cores. E aí eu coloquei várias cores, né? E vou aí misturar, tá vendo? Eu fiz uma leve alisada, também não queria misturar muito, senão ia, sei lá, ia tirar toda graça, né? Que é essa coisa aí de uma cor um pouquinho misturada com a outra, né? Fiz meio assim. E aí eu vou fazer um wave cake, tá? E aí eu fiz o alisamento normal aí, o alisamento não. É a parte retinha embaixo e fui fazendo o wave cake, tá? E olha que lindo que ficou, né? Ficou aí a mistura das cores, ainda ficou o branco, né? Uma manchinha aí de cores aí branca, né? Que foi o fundo aí do nosso bolo, né? E agora eu vou fazer a parte de cima. Eu senti necessidade de fazer um colorido aí em cima, porque não tinha, né? Não tinha nada em cima, né? Colorido. Então eu fiz aí também em cima e comecei a fazer o espiral. Eu não curti muito, gente, em cima, sei lá, porque não ficou, porque a borda ficou branca, mas assim, ficou legal, mas eu queria, sei lá, tava faltando alguma coisa em cima. E aí eu vou, o que eu vou fazer em cima? Eu vou pegar meus cereais, né? E vou tingir as pérolas comestíveis, né? Vou tingir e vou colocar em cima bem colorido, gente. Aí sim vai dar um tchan, assim, bem especial aí no bolo. Tá? E eu vou mostrar todas as cores aí pra vocês, olha. Comecei com o amarelo da mágico. Eu peguei meu potinho, esse potinho aí, gente, tá escrito que é orégano, mas nunca coloquei orégano aí dentro desse pote. Nesse pote aí, tava no meu armário e, assim, eu vou te confessar que eu quase não, assim, eu não tenho orégano aqui, a gente não faz muito uso. E ficou esse pote lá, falei, não, eu vou utilizar pra fazer minhas pérolas, né? Então, eu uso mais é pra isso mesmo, tá? Aí, gente, ficou meio embaçado, porque o telefone perdeu o foco, né? Mas vai voltar ao normal, tá? Eu esqueci, gente, eu tava querendo deixar esse bolo perolado. Então, antes de eu continuar aí com as bolinhas, eu coloquei o pérola, tá? O perolado da Fábio. Tá? Misturei com a solução alcoólica e fiz aí, deixei o bolo aí perolado, tá? E agora, continuando, tá? Tingi também as pérolas de laranja, rosa cereja. Vocês estão vendo, gente, que tem dois tamanhos de bolinhas, né? De pérolas. Eu misturei bolinhas maiores e bolinhas bem pequenininhas pra fazer esse trabalho aí em cima. Agora, eu peguei o verde folha. Quem não sabe fazer essas pérolas, é bem simples, tá? Você pega o potinho, tá? Pega esse... é um cerealzinho, umas bolinhas. De... tem gente que fala que é chocobol. Tem vários nomes, né? E você coloca no potinho, coloca o pó pra decoração e só sacode, né? Como eu mostrei no início aí. Só sacude o potinho que ele já pega cor bem fácil, tá? Esse aí, azul, é o azul Tiffany, tá? E... Eu acho que foram só essas cores, tá bom? Só... só isso tudo. De cor. Agora, vamos pras nossas borboletas, né? Que foi o que a cliente... Foi a sugestão da cliente, né? Ela simplesmente queria um bolo de borboleta, né? E aí, eu aproveitei e fiz esse tie-dye que ela ficou encantada. Ela gostou até muito da ideia, né? Eu acho que ela nem tinha pensado em fazer um bolo tie-dye. E aí, quando eu mostrei pra ela, assim... Tem uma prévia, assim, do... Do bolo, né? Ela ficou encantada. Gostou muito. Né? Então, eu pude dar prosseguimento. Normalmente, eu não faço assim, gente. Normalmente, eu mando uma foto, um bolo de inspiração, pra cliente escolher. Só que, nesse caso aí, ela me deixou super à vontade. Mas, eu me senti na vontade de mostrar a ela se ela tava gostando, né? Desse modelo. Talvez ela não fosse gostar. Não sei. Mas, deu certo. Ela ficou louca. Gostou muito. Tá bom? E aí, tá o resultado do nosso trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha inspirado vocês. E é isso, tá? Esse trabalho lindo aí da CM Artes em Papel, né? Esse top, essas borboletinhas. Então, é isso, gente. Um beijo pra vocês. Ah! Vou mostrar direitinho também, com calma. Tudo que eu utilizei. Porque foi bastante coisa, tá vendo? Eu usei bastante pra decoração. Eu usei bastante corante. Então, eu tô mostrando aí pra vocês, olha. Azul Tiffany, verde folha. O perolado. A mara da mara, a rosa cereja, a laranja. Todos da FAB, né? Porque, sem comentários, né? Os corantes da FAB são maravilhosos, né? Pigmentação perfeita. Então, não pode faltar aqui na nossa confeitaria. Então, agora sim, gente. Vou finalizando por aqui. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like. Se não são inscritos no canal, não esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra não perder nada. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto